Fala aí pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá, beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, por 200 primeiros. Você vai tá ganhando essa USP de 15 reais, é só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe, se você não fizer a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas, então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGonet, você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí o CSGonet no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela, e pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo, que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, é o meu brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia no CSGonet. Estou com 600 dólares, e hoje eu vou vir aqui trazer pra vocês a abertura. Eu vou abrir muitas magics e vou tacar tudo num contratão pra gente ver quantos que vai ser o contrato que a gente consegue fazer. Vai dar pra abrir aqui mais de... Cara, vai dar pra abrir umas 8 magics, 8 skins. E claro, a gente tem que ter sorte pra não tirar só a Neo Revolution aqui, cara. Pra não fazer um contrato só com o Neo Revolution, igual aconteceu da última vez. Essa casinha vem bastante, eu tô tendo bastante azar ultimamente pegar ela, cara. Ela é 32 dólares, perdemos já 40 dólares pro começo. E vamos aí, velho. Vamos aí. Torcer pra gente pegar umas facas, uma luva, quem sabe uma Glock Fade, uma Poseidon. Ó, Icarus Fuel, ela é Profit. Beleza, veio uma skinzinha diferente já. 120 dólares, essa skin subiu muito de preço, cara. Ela e a Hot Rod, beleza. Beleza, esperamos que a gente perdeu ali na outra ali, tamo no Profit por enquanto. Tá, mas aí claro que vai vir a Coco Revolution, né, velho. Essa skinzinha é uma desgraça. 42, perdemos 30 dólares. Quer dizer que agora tem que vir um item pelo menos de 100 pra pagar. 104 aí. Mais uma Neo Revolution, cara. Não, velho, não, cara. Não faz isso comigo, não. 60 dólares de prejuízo, agora tem que vir um item de pelo menos aí 130, velho. Uma Blaze, uma Doppler. Mano do céu, mais uma Neo Revolution. Não tô acreditando nisso, guys. Que isso, mano. Mais 40 dólares de prejuízo, aí já foi já 100 dólares de prejuízo. Não é possível, mano. Essa caixa me odeia. Só vai vir Neo Revolution, velho. Não é possível que veio de 6 aberturas, veio 5 Neo Revolution, cara. Beleza, uma Hot Rod dá ali uns 40, 50 dólares de profite. Quantos? É, mais ou menos isso. E a última caixa aberta, velho. Não é possível que eu vim mais uma Neo Revolution, cara. Veio uma Fire Serpent pra gente, uma Flip Lord de 300 dólares aí. Ah, por que eu reclamei da Neo Revolution, cara? Veio a única e sim que é pior que ela. Ai, meu Deus do céu, guys. Que isso, cara. Essa Magic é muito troll, mano. Essa caixa é muito troll. Por isso que eu falo que eu nunca recomendo abrir essa caixa, velho. Vamos tentar dropar uma AWP aqui, mano. Dropar uma AWP, pelo menos a gente recupera um pouquinho do que a gente perdeu ali, velho. Eu não quero nem ver quantas que a gente perdeu. A gente tá uns 200 dólares no prejuízo, cara. 1.7. Mano, vamos tentar fazer 1.7. Virar... Virar... Ser 100 dólares. Sei lá, bora lá. Vamos ver. A gente começa ganhando esses aqui. Não, não começamos ganhando nada. Perdemos. Então, foi o seguinte. Nossa, que rápido. 34 centavos. 34 centavos. A gente vem aqui, ó. Coloca 10 dólares. Vai dar 3%, é isso? É. Tá, não veio. Manos, 600 dólares. Virou 445. Perdemos 150 dólares, velho. Vamos tentar aprimorar um pouquinho aqui pra gente recuperar um pouquinho do que a gente perdeu, cara. Na moral, velho. Tá foda, velho. Essa mexe que é uma caixa horrível, velho. Perdemos mais 20 dólares. Se eu perder mais um, eu paro. E faço contrato de 400 dólares, meu. Vai ser um contrato barato. Bem menor do que eu sou acostumado a fazer. Mas fazer o quê, né, velho? O dia quando você não tá com sorte, acontece. Beleza, deu bom isso daqui. Então vamos tentar mais uns aqui. Deu bom. 32 de 45. A gente pega mais uma de 32 aqui. Tenta mais uma de 46. Deu bom também. Já deu pra ver só pela velocidade que deu bom. Beleza. Vamos pegar agora uma de 42 aqui. Vamos tentar transformar numa faquinha de 59. Beleza, deu bom. God. 17 dólares de profit. Vamos transformar mais uma de 42 agora numa de 57. Deu bom também. Só pela velocidade já deu pra ver que dá bom. Esse é o igual do upgrade, cara. Porque esse upgrade aqui, ele é bem massinha, velho. Uma de 42 agora pra uma de 57. Uma P90. Deu bom? Deu bom. Beleza. Então, mano, estamos com 540,195. Velho, vai. Vamos fazer um contrato hoje de 495 dólares. Que dá exatamente quanto será? 495 dólares. 495 dólares. Em reais, ele dá exatamente 2.600 reais em contrato. 2.700 reais, vamos dizer. Em um contrato, ele pode vir até 1.900 e... Pode vir até 10.700 reais ou vai vir só pra gente 123 dólares, que é 600 reais. Ou a gente vai colocar 2.700, a gente pode ganhar ou 700 reais ou 10.000 reais, cara. Entre esses valores. E, manos, bora lá. Vai. Sem muita enrolação. O que que veio pra gente foi uma... Ai, uma Canaife Lauder de 329, cara. É, perdemos. 1.700, perdemos 1.000 reais. Só que assim, uma coisa que eu já falei pra vocês, e acho que tem gente que não sabe, é novo no site, eu vou explicar. As facas sempre vêm muito mais caras fora do site, tá, guys? É... Todas as skins vêm mais caras, mas facas em si, elas sempre vêm mais caras. Exemplo, essa faca aqui, ela é 329. Ela viria pra gente aqui, no mínimo, no mínimo, 370. 350. Mas, normalmente, ela vai vir ou só 370 ou 423 aqui pra gente, tá? E como que você sabe qual que vai vir? Bem, isso. Você vem aqui, ó. Clica aqui no Market. E olha qual que tem disponível aqui, ó. Tem Minimal Air e Factory New. Essa daqui, ó. É o mais perto. Nunca vai vir mais barata, tá? Ela sempre vêm mais cara. Então, ela ia vir uma Factory New pra gente de 423. Então, perdemos ali no contrato 70 dólares, mais ou menos. É. Não foi legal, mas fazer o quê, né, mano? Nosso objetivo foi fazer um contrato. Fizemos esse contrato. Deu ruim. Acontece. Então, é isso. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva. Utilize o código amigo aí, se for depostar. É nóis. Valeu!